Acertou com o Bruno Vini, mas precisa renovar com o Jeromel, precisa saber o que vai fazer com o Luan. E eu até coloco saber o que vai fazer com o Luan, porque o que eu ouvi hoje, Pedro, foi o seguinte. A permanência do Luan na próxima temporada está ligada diretamente à renovação de contrato do técnico Renato. Se o Renato não renovar com o Grêmio, o Luan não renova com o Grêmio. Aí o Luan vai buscar um outro local para jogar em 2020. O Renato é menos certo que o Cudê. Vocês estão se dando conta do que está acontecendo? Pedro, vocês estão se dando conta do que está acontecendo aqui? Eu estou me dando conta. Não estou brincando, estou falando sério. Noticiário do Internacional. O Nantes, Alário e Scarpa. Noticiário do Grêmio. Noticiário do Grêmio. O Grêmio renovou com o Bruno Vini, o Grêmio renovou com o Galdino, e o Grêmio está pensando em renovar com o Luan. Isso aconteceu no sala de redação hoje. Isso aconteceu no sala de redação hoje. O Grêmio depende do Renato. Isso aconteceu... Qual é a competição que vocês vão jogar, Vini? O Grêmio está na Libertadores da América. O Grêmio está na Libertadores da América. O Inter não mede tamanho por competição. O Internacional vai jogar a Sul-Americana. E tu deveria saber, o Inter não mede tamanho por competição. Ou tu acha que esse ano, então, o Grêmio deveria ser diminuído de tamanho por não estar na Libertadores da América? Nós sofremos muito. Não, mas o Grêmio diminuiu de tamanho? Mas eu, na minha limitação intelectual de um QI, não, QI menos 170, eu quero entender se o César está brabo com a notícia ou brabo com a direção do Grêmio. Eu também não entendi. Não, não, com a direção eu não estou brabo. Eu estou brabo é com a... O cenário. Olha, o quadro é curioso. E é real, né? O Inter cogita esses nomes. O que eu estou dizendo é que é curioso. Mas é real? Porque a gente tem... Vamos ampliar aqui, eu não estou brincando. Vamos ampliar. A gente sabe que existem dificuldades em ambos os clubes. Que não é... Nós não estamos falando de Disneyland é com ninguém. E a discrepância entre algumas situações, e aí a gente volta a não brigar com as informações, mas a discrepância não é pequena do que nós... Eu estou falando e eu não estou reclamando de nada. Eu só estou dizendo. O Nantes, o Scarpa, o Alário, eles custam 15 milhões de euros. Somados? Eu acredito que... O Inter tem 100 milhões de futebol forte, o Grêmio não tem. Por isso que está essa diferença. O Inter diz que tem dinheiro. Não pode ser tanta diferença. Eu vou te trazer um ponto. E o Inter teve uma eleição, apareceram nomes assim que... O Grêmio trouxe o Soares no início do ano passado, certo? Sim. Fez essa grande movimentação. Fora isso, qual foi a grande contratação do Grêmio? Como Arangues, Rocher e Valencia? Não, o Grêmio fez duas contratações muito boas, cara. Que podem não ter dado tão certo aqui, mas foram boas. Mas é isso que eu estou te dizendo. O Inter tem se movimentado diferente. Não, mas a maioria das contratações do Inter, o Internacional não pagou, né? O Valencia estava livre. O Arangues, livre. Livre. Pagou pelo Rocher. Rocher. Pagou pelo Rocher. O Internacional foi no mercado e achou os jogadores que estavam liberados. Mas pagou, né? É o que eu acho que... Não, vai pagar salário. O que eu acho é que o Grêmio... O Grêmio precisa fazer uma coisa com urgência. Definir a situação do Renato. Primeira coisa. Ah, é o Renato. É bom. Quem é que tu quer? Ah, eu quero o Zezinho, o Pedrinho, o Robertinho. Muito bem. Vamos atrás do Zezinho, do Pedrinho e do Robertinho. Bom. Não, não é o Renato. Bom, então vamos fazer o seguinte. Quem tu quer? Eu quero esse, esse, esse. E quem é que tu não quer? E aí o Grêmio começar a baixar sua folha de pagamento para trazer jogadores. Mas, ô Guerrinha, eu compreendo o estranhamento do César. Eu compreendo. O Grêmio está na Libertadores e foi vice-campeão brasileiro. O Internacional ficou em nono e está na Sul-Americana. A lógica era que quem estivesse cogitando nomes deste tamanho de Gustavo Scarpa, Lário e esses dois, pelo menos, né? E o Nandes, quem estivesse cogitando esses nomes fosse o clube que está na Libertadores. Mas, senhor Maurício, no final do... Essa é a lógica, mas não está acontecendo. Não dá para brigar com a notícia. Mas quem é que trouxe o Soares, por exemplo? O Grêmio. Quem estava na Libertadores? O Inter. Mas não lhe surpreendeu que o Grêmio acertasse com o Soares, sendo que o Soares resolveria a vida do Inter desde o primeiro dia de janeiro? Se eu estiver errado, me diz, César. Mas eu estou sentindo um tom ácido no que o César está dizendo. Mas é que o Grêmio, o serviço de reorganização que o Inter está fazendo e está em curso ainda, o Grêmio ainda precisa fazer. O Inter ficou duas temporadas contratando os jogadores na janela do meio do ano, usando ciência de dados, procurando, porque não tinha dinheiro para contratar. Foi lá, fechou com valência em dezembro, recebeu em junho, julho. Por quê? Porque não tinha dinheiro. E nesse meio tempo vai organizando, vai buscando novas receitas. E agora, a impressão que se tem, pelos números que se apresentam e pelo que foi debatido na eleição, o Inter começa a respirar. Começa a ter um poder de ir ao mercado para contratar em janeiro, porque baixou juros da dívida e tal. O Grêmio está devendo o Bitelo, o Grêmio está devendo o PP, o Cadão, para um clube do Paraná. 45 milhões, os dois. Quanto? 45 milhões, 15 do Bitelo e 30 do PP. Mas 45 milhões pesa no orçamento. Então, assim, o Grêmio vai precisar, e o Grêmio já está fazendo isso, tanto que o Grêmio, só no Thiago Santos, no Diogo Barbosa e no Lucas Silva, o Grêmio baixou a fone 1,2 milhão. O Grêmio vai precisar passar por todo esse sacrifício e ele é duro, ele é áspero, por quê? Porque dificulta, porque não tem poder de investimento e a expectativa da torcida é alta. E a pressão é grande. Só que precisa passar por isso, para ali na frente poder se contratar e ser mais ativo Mas a sua premissa, Léo, se eu entendi, é que o Internacional hoje, fim de dezembro de 2013, ele vive uma condição, um potencial de investimento superior ao do Grêmio. E por isso é que a gente está falando desses jogos pelo Inter e não pelo Grêmio. O que eu estou dizendo é o contexto do campo. O Inter está numa Sul-Americana, que é uma competição cujo campeão vai para a Libertadores. Mas a Sul-Americana tem uma dimensão técnica e uma dificuldade técnica inferior à da Libertadores. Como o Grêmio quer ser campeão da Libertadores e estar na fase de grupos, a lógica era de que o Grêmio cogitasse de jogadores desse tamanho para jogar essa competição, que é a mais nobre da América do Sul. Mas aí o problema está lá na arena. Me desculpe, é um negócio maluco esse do Grêmio, né? Porque o Grêmio, todas as competições que jogou com o Inter nos últimos anos, sempre chegou na frente e o Grêmio está numa situação muito pior que a do Inter. Então é difícil de entender. O Grêmio veio da Série B, Sérgio. Este ano, é, e o Grêmio veio da Série B, o Grêmio veio da Série B, não, quem está colocando o Inter são vocês, quem está colocando o Inter. O Grêmio acabou na frente do Inter. E acabou, este ano, eu acho que eu estou iludido, o Grêmio não vai jogar a Libertadores esse ano, essa história de é tudo mentira, a questão não, o Grêmio foi segundo no Campeonato Brasileiro. Mas quais os movimentos o Grêmio está fazendo? Olha, o Grêmio vai precisar sofrer, para com isso. Mas o Grêmio veio da Série B, Sérgio. Melhor esse ano, e tem dificuldade financeira, ou pergunta para o sornecedor do Beira-Rio se eles estão recebendo também. O Grêmio veio da Série B, e botou todo o projeto em cima do jogador, não montou time. Parece que tudo que está vindo do Beira-Rio é bom. Curiosamente, só não vem resultado do Beira-Rio. Mas não, mas peraí. É que não tem que vir, né, o projeto não tem que ter resultado. Segundo o César Cidade Dias, a partir de hoje, o presidente Alessandro Marcelo vai buscar jogador na Série C. O Inter não tem que buscar jogador de qualidade no Beira-Rio. Eu não vou discutir o que o Inter tem ou não o que fazer. Eu só que eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Aí a gente está vendendo uma ideia. A gente está vendendo uma ideia, Pedro, que o Grêmio está lá embaixo e o Inter está lá em cima. Mas a ideia é o que está vindo da arena. Mas que mundo é esse? O que está vindo da arena é o que o Gênesio não está trazendo aqui. Mas e o futebol? O Gênesio está tentando... Gente, nós estamos falando de futebol. O Grêmio está pensando no contrato do Luan, é o que está vindo da arena. O Inter não tem... Isso é o que está vindo da arena hoje. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não vamos vender a ideia, não vamos vender a ideia que nós temos a Disneylandia em Porto Alegre em uma parte e nós temos o Parque Tupi na outra. Não é isso. O projeto de futebol qualificado é Disneylandia. Agora chega. Depois te pega a pau com ele lá em fora. Ele quer me convencer que o Inter procurar jogador de qualidade é ruim. Tá. Jesus... ... O que é isso?